Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Hit diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram pra lançar a braba pros querrelique embrasar com os novinhos Tu manda na mala em molência, na pura envolvência muito estilosinho Acompanha o Paraíba nesse hitzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Hit diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram pra lançar a braba pros querrelique embrasar com os novinhos Tu manda na malemolência, na pura envolvência, muito estilosinho Acompanha o Paraíba nesse hitzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho Paraíba tá lançando essa braba pros menorzinho